Minha oração, ó meu Senhor, elevo a Ti em comunhão. Faz-me sentir Teu grande amor, a Tua paz e Tua unção. Em nome do Senhor Jesus, elevo a Ti esta oração. Ó Criador, fonte de luz, entrego a Ti meu coração. Minha oração, ó Pai de amor, elevo a Ti para alcançar a Tua paz. Por Teu favor.